Guilherme também tem varona e love, vai! Gostou dela? É verdadeirosa, é. Vai pro barraco hoje? Vou pro barraco hoje, né, minha cara? Você vai pro barraco hoje? Vou, né? É o destino. É o destino. O amor é lindo. Gosta de pastel? Gosto. Eu sou a carne. E eu sou o frango. É. Tô brincando. Tá, aguarde os próximos episódios lá. Vai lá no barraco? E o que que deu o negócio com o clope? Nada, nós somos amigos, depois de contar outra coisa. É? É, nós somos amigos. Eu levei seu ex lá? Eu vi, né, Barana? Que isso você não faz, né? Mas tá de boa? Tá na paz? Tá suave, eu não falo com ele mais não. Vai levar sua amiga lá? Conheci ela no Instagram, né? É. Ela mandou metade, eu sou bem humilde, passei meu nome. Só que é o seguinte, ó. O meu amigo, voz fina, já tá com a amiga aqui, só que o amigo dele tá sozinho, né? Hum. Não dá pra apresentar sua amiga pra ele? Começou lá mesmo? Tchau. Você viu que eu já peguei ele? Ele. Já peguei o do Kaique. Ele foi lá no Rio. Ah, lá no Rio? Eu vi, eu vi tudo. Era tudo igual, ele já era tudo igual. Eu vi gengiba com gengiba. Fale mesmo, ela beijou mais de dez, mais de dez. Dez no mínimo. E todo o seu cabelo dele. Galera, e todo o seu cabelo dele. Todo o seu cabelo dele. O teu foi o onze, viado. O teu foi o onze. O goleiro, o goleiro, o goleiro. O teu foi o onze. Todo o seu tomou a baula e ele agarrou. Foi as duas. Ah, precisa ir de ela. Tá. Tá. Vai pra aí agora. Ah, então... Tá aqui. Não, vai lá então. Como é gado da Nai já, então não precisa dela. Não, mas eu peguei ele assim, mas tipo, eu não tinha lembrado que tinha pegado dele. Aí o Felipe me mandou um vídeo beijando ele. Tem um vídeo beijando eu, barulho. E você não sabia? Não. Ela tava doida. Eu queria porque eu tava doida. Tava dançando muito ela. Tava dançando muito. Mas e sóbrio? É. Você pegaria? Sóbrio? É. Não sei. Tipo assim, você ainda tá bêbada agora? Pai, aceita essa bêbada aqui. Se sua amiga dá um beijinho nele, você dá um beijinho no amigo? Quatro é par? Ah, mas... Posso igual ela dar um beijinho se ela não dá? Não, vamos cuidar. Ah, tá. Vocês dois eram o primeiro casal, né? Eu não sei. Primeira coisa do vídeo. Não, vai lá. Vai que eu tô com peça. Então, de três segundos eu conto pra fazer a capa. Tá, vai um. Vai. Não, juntos, vai juntos. Segura, eu vou ter que segurar. Faz de ladinho assim, ó. Celinho? Todo mundo. Triplo? Vai, vai, vai. Não, mulher. Você nele era mesmo. Ah, ela quer me pegar. Vai junto, vai junto, vai junto. Ela gosta do bagulho, viu? Eu sei que ela gosta de mim. Vai junto, vai junto. Ah, então vamos trocar os dois, vamos ficar na sua, né? Ih, tá bom. É, meus, dois, dois, dois. Tchau. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom, vai. Vai pra capa, três segundos, eu conto. Um, dois. Não, beijando, né? Beijando. Três segundos. Que isso? Mudou o padrão. Que gostinho de pastel. Não, mas foi só um selinho. A gente quer um beijo natural. Foi só um selinho. Tô mudando sua vida, hein? Já beijou duas hoje. Pegou baba. Ele beijou quem? Beijou, beijou. Baba. Ele pega todo mundo e eu também. Ah, então tá suave. Não, não pego ninguém, não. Eu sou catia. É, parceira. Teste, deixa ela seguir o caminho delas. Vamos aí. Eu sou cachorro de raça. Eu não tenho ciúme. Eu sou vitivo de raça. Eu sou cachorro de presente. Ó, ó, ó. Olha pra ela direita. Olha pra ela direita. Pois quem é pra direita, não toma, toma, toma. Bora? Então vamos. É nóis, beijoqueiras. Falou. Como que é o seu nome? MCTS. Certo. Você quer mandar uma música? É. Então manda essa música aí que você mandou pra mim agora. Ó. E deu meia-noite, história do Xandão. Mais uma vitória dos meninos bons. Trouxe pra quebrar aquele foguete. Cheio de pisca e com os baúzão. E os bicos sujos ficam, foi pousado. Na BMW que o Mena lançou. Tirar o filtro, arrancar o Zetro. Que hoje a noite vai ter bololô. E com o Baco Baroni, vamos pro pião. Sacada na via, que é a avestrão. Com duas chucas na garupa. Que hoje vai ter aventura. E lá, 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 lá. Quantos anos? 16. Que quebrada que é? Lá de Osasco. Qual quebrada de Osasco, o bairro? Campo 7. Campo 7? É. Você sabia que o Osasco é uma produtora também? Sei, a Sonar. A Sonar, já tentou na Sonar? Não, nunca, eu nunca fui lá, né? Não fui lá porque eu me mudei agora lá pra Santana. Mas eu sou, eu encosto de lá, eu sou de Osasco direto. É? Eu sou de Osasco direto. 16 anos? 16. E só canta agora? É, não, eu tô trampando também, tô fazendo trampo. Trampa do quê? Entrega, faço entrega de imóveis planejados. É? E o parceiro aí, só veio te trazer? Faço. O parceiro falou porque falou hoje, Bigode. Minha moto tá sem placa, meu carro fundiu o motor, certo? Não é essa outra. Ah. Olha essa moto, Bigode. Não tá vendo que o bagulho vai explodir, não? Não, na hora que... O cara falou que queria te ver, o cara falou que era o sonho dele. Não, na hora que eu cheguei eu senti o cheiro de gasolina, falei, os caras vão explodir o barraco. Rapaziada, ó, vocês que é de São Paulo, vocês trombar dois loucos numa moto dessa, vocês param? Vocês param? Eu parei, falei, ó, faz essa moto aí que eu quero estacionar na minha vaga. Mas é, a motinha tá judiada. Mas é o seguinte, irmão, tem gente que nem tem. Então, eu vou falar pra você, eu não tô pra reclamar, não. Não tá ruim, não. Mas será que ela volta? Não, então, ela não desliga agora e nem liga. E eu perdi meu boné, você acredita? Mano. Mongete? Malton? Hã? Você perdeu seu boné dirigindo? Porra! Porra! A moto não tá ligando mais, ó. Ela veio até aqui, agora ela tá boa. Poxa, agora eu cheguei. Não, eu tô caindo barão lá mais. Os caras chegam aqui, a moto não queria nem desligar, cara. Eu falei, o que foi? Não foi? É, eu falei, o que é isso? Ó, pra eu desligar, Bigode, eu puxei aqui, ó. O cabo de vela? Mas só ainda tem, mas ela tá ligada, porque o miolo simplesmente parou de funcionar. Mas agora, né? Vai dar o troco. Ô, Fábio, não adianta, você pode pagar o dinheiro que for. Se o cara não tem a vontade de fazer o que ele tem que fazer, ele não faz. Entendeu? Você pode pagar o dinheiro que for. Aí o parceiro queria vir aqui, e se você falou, aí vamos. Parceiro, não, ele não falou que queria vir aqui. Primeiro, irmão, eu tava num relacionamento, eu nem falava mais com o parceiro. Do nada, o parceiro voltou pra minha vida. Eu tinha uns problemas na cabeça, tá ligado? Eu ficava cutucando o Insta da minha ex. Não sei, Manu? Não, acabei de terminar, entendeu? Você é tóxico na relação, é? Acho que sim, ou às vezes ela que não era pra namorar comigo, isso não é questão. Quantos anos você tem? Eu tenho 21, irmão. E ela tinha quantos? Não, calma, não precisa ter pressa não, irmão. Agora eu tô curioso pra saber. Isso mesmo, Bigode. Ah, ela é menor. Quanto tempo você ficou com ela? Então, namorando, ficando, se assumindo, terminando. Nós tá junto a maior cota, irmão. Você conheceu ela tinha quantos anos? Ela tinha 16 ou 15, né? É novinha, pô. Você, por ser mais velho, novinha, irmão? Dá trabalho, novinha. Não, mas dá trabalho, nós dá, irmão. Então, aí a gente já revolta os caras. Pode mandar currículo que o pai é empresário, irmão. Essa não é questão. Mas e se ela ver o vídeo? Se ela ver o vídeo, você vai se complicar com a sua ex, irmão? Por quê? Porque você falou. Eu tô falando dela. Ah, tá. Então você voltaria pra ela? Parceiro, não, porque eu acho que eu não tenho condições de dar o que ela precisa pra ser feliz, irmão. O que ela precisa pra ser feliz? Eu não sei. Então, quando eu souber o boto... Qual facinho, irmão? Não tem como. Eu preciso de um tempo, irmão. Pra mim, não quero... Já falei, não quero ficar com ninguém. Não tem problema disso, não. Se quiser seguir eu aí e ver, o bagulho é realidade. Eu não quero ninguém. Isso é meu papo reto. Tá bom. Mas voltando no assunto do parceiro, olha que bagulho louco. Eu, por ser muito tóxico, fiquei lá, olhei e vi que ele tava querendo ou não falando muito com a minha mulher, certo? E ele querendo ou não é ela, tá ligado? Tem uma história muito louca. É que ela não sabe destravar, mano. Certo. Certo? Mas eu sei que eu tô com ela de uns dias. No resumo, é o quê? Na escola de muitos anos, ela acompanha todo o meu relacionamento. Por isso que ela era muito próxima. Ela teve o desentendimento com outro pessoal, entendeu? Que no caso é a irmã da minha namorada, que também é lésbica. E aí ela, ela disse, não, oxe, eu vou falar assim. Que rolo. Ok, parceiro. Não, acompanha. Aí, piquei, uma ficou com a outra, que ficou com a outra, entendeu? E aí, piquei, deu mó briga. E aí, por isso, não se fala, certo? Certo. Mas aí, o quê? Eu vi lá que ele... A verdade é que você pegou a cunhada, a irmã da sua mulher? Não, piquei, minha mulher é uma coisa, minha ex-mulha é uma coisa. E ele e a irmã... Não, agora eu tô confuso. Tem sua ex e tem sua atual. Não, tem. Não. Não, a minha parceira era a mulher dele, que é a irmã da minha parceira, entendeu? Que ficou com a minha ex, aí foi mó bololô, aí deu mó briga. Essa parte, vamos pular essa parte. Você tem que, no caso de família, vamos falar de música, que eu acho que é mais fácil que relação. Pá, vamos de música. Mas aí, no resumo, ela tava presa, entendeu? Certo. No quê? Que artigo? Ficou sete. Meteu o revólver? Ficou sete. Ficou sete. Não, foi cinco e sete, foi cinco e sete. Mas tinha arma? Tinha. Tinha. Que arma? Arruma para o outro parede. É? Mas roubou o quê? Foi numa busca de uma loja ali, mas... Mas saiu dessa vida? Ah, lógico. Foi esse barone, né, filho? Foi para a Febem? Ficou quanto tempo? Eu fiquei, imagina, fiquei um mês no fechado, depois eu fui para a SEMI, aí eu quebrei a SEMI, aí eu voltei para a SEMI, aí eu quebrei a SEMI de novo, aí de tanto que eu pedi para Deus para queimar o poro, para sumir meus BO, tudo. Minha mãe foi lá na delegacia ver o meu BO, né? Se eu ia ter que voltar mesmo, tinha desaparecido tudo. Tipo, tudo, tudo, não sei o que. Caralho, você não fez magia negra não, né? Não, você é louco. E toda hora, todo dia eu falando, todo dia eu pedindo para Deus, mano, tem que tirar esse negócio para vir lá no barone e como? Está suave, não precisa, não posso... Caralho, seu BO sumiu do alheio. Se eu escuto, se eu sei que o BO existia, você entendeu? Eu acho que é bom já nem mais colocar, mas acho até perigoso, vai que você volta para o cadeado. Não, porque se não tem BO no sistema, o que você falar aqui é mentira ou é verdade. Você pode falar, não, mete o louco no vídeo. Você é louco? Não, mas não tem BO, não tem BO não. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que... Quando eu escutei isso, Bigode, eu fiquei desacreditado. Agora que não tem BO, filho, agora vai. Tipo, eu não falaria com ela, certo? Igual eu falei, não se estranhou, eu não falaria com ela em nenhum momento da minha vida. A questão é que eu tinha acabado de romper um relacionamento onde eu achei que ia acabar a minha vida ali, entendeu? Certo. E aí, conforme todo mundo me abandonou, a única pessoa que pegou... Ô irmão, não faz nada de errado, irmão. Tá bem, eu te amo. Sabe, irmão? Por isso que eu não quero falar do meu pessoal, irmão. A cabeça, rapaziada, em cima de uma relação, términos e bolos, términos e bolos, fica meio a... Tipo. E que as coisas... Às vezes você querer até fazer coisa muito ruim mesmo com você e com a pessoa. Eu entendo que... Com a pessoa jamais, com a pessoa jamais, com a pessoa jamais. Não, 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 jamais, Barani. Ainda mais porque eu venho de um relacionamento tóxico da minha família, entendeu? Certo. Não vou colocar assim pra não expor muito, mas a questão é que jamais eu machucaria ninguém, nem de nenhuma forma. Então, melhor ainda. Bom, agora comigo, tipo, é de perder, tipo, sabe, Barani, tá ligado? É depressão, né? Não queria sair do quarto. Então, vamos trocar de assunto? Entendeu? Vamos falar da música? Vamos. Vamos lá. Canta outra. Ó, de tutu, eu passei na favela, cortando becos e viela, trombei o Dantas do Grau em seguida. Parte litoral com as cavale, as partes sem quebra, puxamos tudo para a vela. E lá que vai ser o resumo de lá, nós vai pra Acapulco, é que nessa roda gigante rodei com a fiel e amante, as tia não pode faltar, as prima tô indo buscar, que a AGS eu sei que ela gosta, diz que ama, subi na meota da Grau, que eu sei que ela gosta, piranha não perde a proposta, é que nessa roda gigante rodei com a fiel e amante. Então é o seguinte, ó, sua vida tá sendo um desafio, rapaziada, mil comentários, eu pego, gravo uma música e lanço um clipe, demorou? Tá bom, bora, 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 família. É? Toma, chão. Tá bom? Pra não perder viagem? É a primeira vez na minha vida, não, só, eu nem sei como isso funciona, irmão, eu não vou ficar pagando de sabichão, entendeu? Porque eu não tenho ideia do que, como... Certo. Você acredita que pode bater mil comentários nesse vídeo? Lógico, lógico, filho. Tá bom. E eu tenho fé, irmão, se você tá falando... Vai ajudar nós aí, certo? Rapaziada do Instagram também, tá ligado? Já segue nós lá, mcts, underline, é o ponto underline, underline.ufc, eu fiz, ó. Certo, mcts, underline, underline.ufc. Já era. Só mais, rapaziada, já segue lá. Eu vou te passar o meu WhatsApp também, que eu sei que vai bater mil, aí a gente marca o dia pra você vir, tá? Fechou? É nóis, caralho. É nóis, velho. É nóis, velho. Ó, a depressão, irmão, não é uma coisa boa. Vai ter superado, viu? Olha pro céu, ó. Tem pessoas precisando de mim. Então, mas olha pro céu, parça. Sempre você olha. Olha o tamanho da grandeza da lua. Existe um Criador. E o Criador, ele quer que a gente escolha sempre o caminho do bem, entendeu? Quando vem pensamento ruim, não é coisa do nosso Criador. Coisa do inimigo. Então nunca ouça o inimigo. Tenta vencer ele. E olha pra lua, irmão. Olha essa lua maravilhosa. Fiel testemunha do pai, sabia? Tá na Bíblia. Vambora. Barone, love, fuck. Olha quem chegou. Toma no de assalto, chume nóis, louco.